Acorda aí, ô Tio Salvo. Quando, quem? Quando? Hoje fui eu não, rapaz. Pode falar que eu dou, eu dou. Ô, psiu. O que você tá dando? Ih, deu mole. Nossa. Nossa, eu tava sonhando com um, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Não, não. Galera, me releva, tá? Porque eu tô iniciando o meu sistema ainda. Américo! Ai! Aí! Américo! Meu Deus do céu! Oi! Tá vendo? Você... Olha! Vivi gritando, meu Deus do céu. Qualquer hora vocês vão infartar esse gordinho aqui. O que foi? Chegou gritando, Luciana? Eu sonhei com a chegada de um filho, Américo. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Eu só não faço uma cirurgia de ligadura porque Américo... Porque você tá dura. Ai, Américo! Mas do resto tá mole. Isso é de família, Luciana. Ai, parou, gente. Eu tô falando sério. Eu tô falando de outro filho, gente. Eu não quero ter filhos. Por uma única razão. Custos. Gastos. A única razão verdadeira é a tua idade. Ô, Américo, que século que você vive, hein? Eu posso perfeitamente descongelar meus ovos, arranjar umas sementinhas com o Reginaldo, botar tudo numa barriga de aluguel. Em dois tempos tem três pimpolhos andando aqui dentro de casa. Oi, pai. Bom dia, família. Ai, meu Deus. Ai, me deu até um calafrio. Ai, tem horror a encosto. Ah, Doralice. Eu fiquei sabendo que o pedreiro vive encostando em você. É verdade, é verdade, pai. Ai, ele chega aqui e vai direto pro quarto dela. Ai, mas é claro, né? Eu tô pagando, tem que saber se o serviço dele é bom. Ah, mas bem que eu devia ter feito um curso de edificação, não é, Américo? Para de palhaçade, vai fazer meu café. Ih, pai, acho que não vai adiantar, não, que a casinha do senhor tá quase caindo. Tchau, gente. O dever me chama. Tchau, tchau. Sabe que, olhando assim pro seu Rodolfo, eu me lembrei do senhor Astolfo. É mesmo? Tá com saudades, Doralice? Deus me livre e guarde. Eu quero saber se ele tá longe o suficiente pra eu não encontrar com ele aqui escondido em algum corredor. Tranquilo, tá bem longe, tá? Em Cambuquira, disputando o Campeonato Brasileiro de Xadrez. Nossa, que emocionante. Deve ter sido emocionante. Emocionante, sabe o que vai ser? O Festival de Serestas depois. É isso que vai ser emocionante, tá? Américo, olha só. Ensina é quando dividir pra Michelle, porque amanhã tem prova, tá? Pelo amor de Deus. Mas pra ele ensinar, ele precisa aprender primeiro, né, Luciana? E você tem que aprender a não se meter. Ui! Vocês nunca têm tempo de estudar comigo? Filha, o papai não teve tempo de estudar. Ai, vambora, criança. Vambora que eu tô atrasada. Já vai, Biloca. Biloca, não esquece, hein? Ensina a conta de dividir pra Michelle, tá? Ah, Biloca, eu vivo somando nessa casa e ainda fazendo o milagre da multiplicação. Você não vai dar nenhum ambitoco no Biloca? Ah, beijo, Biloquinho. Tchau. Espera! Ai, meu Deus do céu. Isso aí é uma coisa que... Bom dia, família maravilhosa! Tô entrando, hein? Bom dia, meu lindo. Coisa de louco. Você sabe muito bem que você não precisa avisar, pedir licença, porque você tem passe livre na minha área VIP. É por isso que eu não tenho pressa de terminar essa obra. Chegou cedo, hein, Reginaldo? Tava na correria, ô balão. Isso. Ai, ô, americão, vem cá. Tem algum pingado aí pra dar aquela levantada, irmão? Deixa que eu dou o pingado pra você dar a levantada. Ô, Dinda, não dá asa cobra, não, Dinda. Ih, olha o leão marinho aí com inveja da minha cobra. Eu gosto de dar asa cobra. Ô, Regis, a gente tem que dar uma olhada no reboco lá do meu quarto que eu acho que tá caindo. O reboco da tua cara também. Ó, não dá trela pro Américo, não. Vem, Regis, vamos avaliar a parede? Vamos agora, então, já. Vamos indo lá que eu vou tapar esse buraco. Ih, peraí, que eu preciso terminar de bater a massa aqui. Mas não precisa, que ela já tá com tudo em cima. Isso, ela tá certa, não precisa não. Vai que ela vai chutar esse balde mesmo, ó. E outra coisa, tu vai pegar outro tipo de massa, tá? Vem, Regis. Vem, Regis. Então, vamos nessa aí. Deixa eu resolver minhas coisas aqui, tá? Aí, tá. Ai, meu Deus do céu. Aí, meu pai de novo. Fala, velho. Não manda falar, não, que mesmo sem pedir, ele já fala pra caraca. Ai, Américo, que saudade do seu pão na chapa. Pai, vocês têm que parar com uma mania de achar que isso aqui é padaria. É, mas com essa cara de broa, tu, não tem nem como ir pro outro lado. Ó, vou te mostrar a espiga de milho que faz a broa, tá? Ih, eu... Ô, seu Rodolfo, escuta essa, seu Rodolfo. Aumenta o negocinho do ouvido, escuta. A Luciana hoje sonhou que o Américo e ela ia ter outro filho. Ah, mas foi sonho mesmo. Meu filho não tá fazendo mais nada. A coalhada dele tá rala. Olha só, pai, eu não tenho condição nenhuma de ter outro filho, tá? Nem que aparecesse uma maluca aqui falando segura que o filho é teu. Ué. Que sugestivo. Você tá... Tá esperando alguém? Não, não tô esperando ninguém, não. Também não tô. Caramba, é só hora da manhã. Mirtes! Em carne, osso e recordações. Ô, Mirtes, mas eu não lembro de ter dado o meu endereço pra você. Ai, peguei com o Jaiminho, que trabalhou com a gente lá na empresa. Olha... Ah, então aquele soco no olho que eu dei nele, então é um tipo de pagamento antecipado, né? E quem é você daí, Américo? Tudo bem? Prazer, Cris. Oi, Mirtes. Tudo bem, Mirtes? Tudo. Apelidade? Trabalhei com o Américo no antigo emprego dele. É? Era recepcionista. Não, não, não. É decepcionista. Era só decepção. Deixa eu ver ela, deixa eu ver ela. Ué, tem mais alguém aqui? É, é o Deixola. Nessa temporada ele tá fazendo de casa um delivery de pastel. Meu Deus! Não parece, mas tá vivo. Nossa, que gato. Olha, não repara não que o celular é vagabundo, mas ao vivo eu sou muito melhor. Tchau, tchau, pai, tchau, tchau.